. Olá, bom dia! Hoje, 23 de outubro, está começando mais um Pitadas do Tempero. Hoje é comemorado o dia do aviador. Então tem muito avião por aí, o sujeito se acha o avião. Então, hoje é seu dia, meu amigão. E para comemorarmos esse dia, e principalmente que é uma sexta-feira, está começando o nosso sinal de semana, nós vamos fazer, como é prático no nosso programa, um filé de tilápia Copacol, deliciosíssimo. Para isso eu tenho um pimentão amarelo, um pimentão verde, uma cebola grande, tenho farinha de rosca, ovos que eu vou empanar e vou temperar o nosso filé de tilápia com sal. Muito simples, muito fácil, mas uma delícia que você precisa provar. Então, eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o nosso filé de tilápia, está semi-congelado, vejo se está úmido ou um pouquinho, tiro um pouquinho da aguinha e já vou salgar só no sal, tá? Deixei no sal, coloquei no tempero no sal, produtos de qualidade, eu não tenho o que me preocupar. Coloquei no sal e vou deixar ele dando uma descansada no sal. Então, vamos lá? Você que fala, ah, eu nunca fiz uma tilápia. Puxa vida, é a hora, é a hora, demorou, demorou. Fica muito bom. Salzinho, vamos fazer com um refogadinho, com pimentão e cebola. Mais saudável que isso não tem. E não é só saudável não, além de ser saudável, é muito saboroso, que é o que importa. Pode ser um ou dois ovos, um de dois, já que está aqui na mão. Se você só tiver um ovo e tiver muito empano, muito empanado a realizar, você pode colocar um pouco de água, tá? Mas no nosso caso aqui não vai ser necessário. Olha só, vou fazer um empano simples, um empanado simples, tá? Vou colocar no ovo. E na farinha de rosca. Cada dia que passa, você vê, eu não era fã de peixe. Eu não era muito fã de tilápia. Com o passar dos anos, eu fui conhecendo esse produto, poxa, me ganhou. Hoje, na minha casa, no mínimo, uma vez por semana. Geralmente, para preparar essas receitas, eu antepreparo em casa. Aqui é na nossa cozinha experimental, eu tenho a chance também. Mas eu preparo em casa essa delícia, que fica muito bom mesmo. Fácil de fazer e gostoso, que é o principal. E agora, o último filézinho. Tilápia. Diminua um pouco o fogo, que eu não tenho que ter pressa. Estou com calma, tudo acontecendo. A fritura, eu acho maravilhosa. Se você puder evitar servir fritura com vinho, é a única coisa que não é muito legal. Agora, vou higienizar e vou preparar o refogado, que é rapidinho. Olha, fritinho o peixe. Não é legal servir pelando. Nós vamos dar um refogo aqui. A cebola, mais um pouquinho. Bem grosseiro mesmo. Meia lua. Vou desmanchando as meia-luas. Vou cortar em tiras o nosso pimentão. Tiras finas. E reservo, porque não está na hora ainda. Deixa ela dar uma escurecidinha. Enquanto isso... Vocês vão ver que delícia que vai ficar. Aí o doutor Walter Pitol, que é o presidente da Copacol, liga para mim e fala, João Paulo, vou pedir para o meu pessoal fazer um desse para mim. Eu falei, doutor Walter, o senhor manda. Doutor Walter Pitol, quando eu mando um abraço para ele, sempre brincando com ele, uma pessoa extremamente bacana, mas sempre que eu falo com ele, eu estou falando com milhares de funcionários que trabalham nessa empresa tão bacana. Então fica aí o nosso abraço forte, porque é competência, o pessoal de 10, pessoal 10 mesmo. Sabe, tem que levar em consideração que atende o Brasil inteiro com produtos maravilhosos. E agora eu não quero que ele fique tão apurado. Então vou esperar derreter. Enquanto isso, vou preparando os nossos filés. Vocês vão ver, simples de tudo. Vamos lá. Essa erva mate, tilmate, ela tem um diferencial, ela não tem açúcar. Ela é pura, puríssima e selecionada, né? Exatamente. A indústria erva mate e folha verde, nós estamos fabricando uma erva que chama-se tilmate, que hoje é o nosso top. É uma erva 100% natural, não contém açúcar e só faz bem para a saúde. E você estava me falando que o chá mate tostado, ele é muito benéfico para a saúde, inclusive para emagrecimento. Sim, o chá mate, ele é feito da erva e do talo da erva, ele é tostado. E daí é feito aquele chazinho que você toma às 5 horas da tarde, né? Chá das 5, né? E ele faz muito bem para a saúde. Você pode fazer o chá, colocar numa jarra, deixar na geladeira e tomar durante o dia. O tilmate tem uma diferença. Dentro dele vem o cupom. Se você juntar 10 cupons, você tem direito a trocar por mais 1 kg. Sim, nós tivemos uma promoção que vai até dezembro. Cada pacote de tilmate tem um vale-brinde. Aí você juntando 10 vale-brinde, você pode ir aonde você comprou, qualquer supermercado, ou na indústria própria, lá na indústria, e retirar mais 1 kg de erva. Você vá lá, mas independente disso, exija qualidade, exija produtos tilmate. E aí E aí E aí E aí Obrigado.